Bom dia a todos, muito obrigada pela audiência. Nós estamos recebendo agora nos nossos estúdios o médico nefrologista, doutor Renato Pontelli, o nosso entrevistado do dia. Vamos falar do dia mundial do RIM, gente, e as ações que serão realizadas neste mês de março. Doutor Renato, eu quero agradecer a tua presença. Bom dia, seja bem-vindo ao RCN Notícias. Muito obrigado, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre esse dia, sobre essa data. O mês de março, várias ações acontecem em alusão ao dia mundial do RIM. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância dessa data e das ações que vão acontecer em Três Lagoas. O dia mundial do RIM é um dia que já é realizado há vários anos, né? Pra falar a verdade, o dia mundial do RIM chegou na maioridade. É o 18º ano em que é feito o dia mundial do RIM. Aqui em Três Lagoas, já comigo, a gente já fez 10 episódios do dia mundial do RIM. Então, sempre é importante essa oportunidade de passar pra população, tentar mostrar um pouco desse órgão, digamos assim, que é pouco visto na mídia geral, né? Todo mundo fala sobre câncer, sobre doença do coração, né? Sobre prevenção de outros tipos de doença, mas do RIM em si é muito pouco glamourizado, né? Muito pouco visto na mídia, né? Então, sempre é importante a gente falar sobre isso. Mas é muito importante esse órgão, né? Pra que as pessoas possam sobreviver. Inclusive, a gente tem visto muito agora, até por conta do Faustão ter feito o transplante, ter entrado na fila de espera primeiro que outras pessoas. Muitas pessoas têm colocado, inclusive, a furofila. Eu até gostaria que o senhor falasse como que funciona esse processo de transplante do RIM. Esse é um tema interessante e é legal esse tipo de... Pra gente conseguir passar o que aconteceu realmente, né? Então, quando a pessoa perde a função do RIM, o RIM é importantíssimo pra filtrar o nosso sangue, né? E ele produzir a urina e eliminar as escórias que a gente acaba produzindo, né? Pelo metabolismo, de uma forma inócua pela urina. E quando a pessoa perde essa função do RIM, ele acaba tendo que substituir esse RIM. E poucos órgãos, pra falar a verdade, nenhum deles você consegue substituir por equipamentos, por máquinas, por muitos anos, sem um transplante. E o RIM, você consegue fazer isso, no caso da hemodiálise, né? O caso do Faustão é interessante a gente falar que ele foi transplantado de coração primeiro, né? Ele teve uma insuficiência cardíaca grave e a fila de coração é muito pequena. Porque poucos pacientes são elegíveis para transplante de coração. Então, na hora que ele entra na fila de transplante de coração, ele tem que transplantar em 30 dias, senão ele vai acabar falecendo. Foi o que aconteceu, ele foi transplantado, tudo pelo SUS. Todo o sistema de transplante e de organização dos órgãos, doação, captação, receptação, tudo é organizado pelo SUS. E ele, digamos que seja, no nosso país, ele é infalível contra a compra de órgãos ou contra qualquer tipo de deslize desse tipo. E aí, a partir do momento que o Faustão foi transplantado com coração, ele entrou em prioridade para transplante de RIM, porque ele começou a fazer diálise. Ele começou a fazer hemodiálise. E aí ele entra em priorização. Quando o paciente entra em priorização, ele acaba entrando em uma fila separada de priorização. E, naturalmente, o RIM acaba saindo mais rápido. Então, o que aconteceu no caso do Faustão foi legal, é previsto por lei e é da prática clínica usual mesmo. Muitas pessoas vão colocar porque tem dinheiro. Se fosse um pobre, eu não teria conseguido tão rápido. Então, não é isso. Na verdade, não é bem assim, não. Não é assim que funciona. O senhor até explicou bem que hoje você não consegue fazer particular, receber um órgão. Tudo pelo SUS hoje. Tudo pelo SUS. Nenhum transplante. Ah, eu tenho um convênio. Eu posso... A hotelaria, o hospital, as coisas podem ser feitas pelo convênio particular. Mas o transplante, o pagamento do transplante, a disponibilização do órgão, equipe, tudo isso é pelo SUS. E é interessante porque isso dá legalidade e transparência. Com certeza. Evita com que quem tem dinheiro passe na fila, né? Exato. Isso é muito bacana. Mas falando especificamente do Zinho aqui em Três Lagos, desse trabalho que vocês realizam no hospital, como que está hoje o setor de diálise no Hospital Auxiliadora? Hoje, no Hospital Auxiliadora, é até interessante a gente começar a falar sobre isso, o como mudou em 10 anos, né? Há 10 anos eu fazendo a campanha do dia do RIM e quando eu cheguei a gente tinha uma estrutura muito rudimentar, muito simples. Tudo era com equipamentos antigos e ao longo dos anos as coisas foram melhorando, né? Há dois anos nós temos uma estrutura completamente nova, com equipamentos novos, com um prédio e um conforto muito mais adequado para os nossos pacientes. Hoje nós contamos com 108 pacientes fazendo diálise e com perspectiva de aumento. Infelizmente a gente aumenta por volta de 10 a 15% ao ano de pacientes. Então esse ano a gente precisa expandir novamente a clínica para dar conta da região. Porque em Três Lagos a gente pega uma região de 200 mil habitantes praticamente, né? Mais que isso. E estatisticamente nós teríamos em diálise por volta de 200, 200 e poucos pacientes. E hoje nós temos 100, 108 pacientes fazendo diálise. O dia do RIM, por isso que eu acho importante esse tipo, esse dia, porque a gente tem que passar para as pessoas que você pode tratar o seu RIM para evitar de você precisar de um transplante igual ao Faustão ou precisar realizar hemodiálise como os nossos pacientes lá na auxiliadora. Então se eu tratar, se eu me prevenir, eu posso evitar esse tipo de tratamento que é tão caro, tão dispendioso e tão custoso do ponto de vista pessoal. De que maneira as pessoas podem tratar cuidado do seu RIM para evitar que ele vá para uma diálise ou necessite de um transplante? Exemplo, a campanha esse ano foca no exame da creatinina. Creatinina para todos, né? Até a minha camiseta tá da campanha da sociedade falando pra creatinina para todos. A creatinina é um exame que mede a função do RIM. Então todos os pacientes que realizam check-up ou que tenham, principalmente os pacientes de risco, tem que ter o exame da creatinina. Então em quem eu vou procurar disfunção renal? Porque a doença renal, ela é muito pouco sintomática, a pessoa não sente nada. Então eu tenho que procurar pra eu conseguir tratar essa pessoa pra que essa doença evolua. Exemplo, os idosos. Idosos, grande parte dos idosos já tem uma disfunção renal. Então todo idoso tem que ter uma dosagem da creatinina. Pessoas hipertensas. Pessoas hipertensas têm que monitorar a função renal. Pelo menos a cada três anos. Diabéticos, anualmente essa pessoa tem que monitorar a sua função renal. Pessoas que têm muitas pedras nos rins têm que fazer esse acompanhamento. O abuso de anti-inflamatórios. Pessoas que usam muita medicação pra dor têm que dosar a creatinina. Tabagistas, obesos e pessoas com história familiar de doença renal. Gente que já precisou fazer hemodiálise. Nós precisamos de um acompanhamento. Precisa ser do nefrologista? Eventualmente não. O próprio clínico, o seu cardio, o seu ginecologista. É só você falar assim, olha doutor, eu queria saber como tá a saúde dos meus rins. Eu queria o exame que mede a função do rin. Seu médico vai saber como realizar esse exame. E como prevenir? Como ter um rin saudável? É possível? É possível. Você tem que deixar o seu corpo saudável. Então, se eu... Ah, eu fiquei hipertenso. Vou tomar o remédio pra tratar a minha hipertensão. Eu fiquei diabético. Puxa, eu tô meio gordinho. Preciso emagrecer, atividade física, nutrição. A gente mora numa cidade em que as pessoas comem muito sal. A nossa dieta é muito rica em proteína, sal. É... Tem uma dieta mais saudável com frutas, verduras... Sal faz mal pros rins. É, o sal também. Porque o sal, ele é totalmente relacionado à hipertensão arterial, né? Que é a principal causa de dano renal na população geral. A segunda causa é o diabetes, né? Então, se eu tiver uma vida saudável, se eu não fumar, se eu tentar fazer exercícios pra tentar não usar tanto analgésico, tanto anti-inflamatório, pedra no rim, por exemplo. Eu tava conversando com o Adriano agora há pouco sobre pedra no rim. Quem que faz pedra no rim? É óbvio. Tem gente que tem predisposição pessoal, coisas que têm que ser tratadas. Mas a maioria das pessoas são pessoas sedentárias, que têm uma alimentação muito rica em sal, muito rica em proteína, e essas pessoas acabam fazendo mais pedras. Então, ter uma vida saudável trata grande parte dos problemas dos rins. Tomar bastante água, bastante líquido ajuda? É bom ou não? Sempre é bom. Sempre é bom. Beber muito líquido, você evita a formação de cálculos, né? De pedras. Então, beber bastante água, deixar a urina bem clarinha, faz com que você evite a formação de pedras. Outra coisa, a gente mora numa cidade muito quente. Então, sempre beber água é saudável pra pessoa, tá? Pra ela ter uma digestão melhor, ter um funcionamento do intestino melhor. E pra fazer atividade física numa cidade como a nossa, a pessoa tem que estar completamente hidratada. Refrigerante, bebida alcoólica, faz mal? Sempre. Tudo em excesso faz mal. Eu brinco que até água em excesso faz mal. Então, tudo que é excesso, sempre vai provocar algum dano, né? Eu brinco que até água faz mal, porque já teve, talvez você tenha noticiado essa história de um campeonato de tereré. Uma pessoa bebendo um monte de tereré. A pessoa acho que bebeu 10 litros, ela fez um edema cerebral e morreu. Então, tudo em excesso faz mal. Então, se você tiver um consumo consciente das coisas, ah, eu não vou poder mais comer carne vermelha, não é assim, não vou fazer meu churrasquinho. Lógico que vai. Mas o consumo consciente que faz com que você evite os excessos, os exageros e acabe danificando a sua saúde. O senhor falou da diabetes. Inclusive, tem pessoas com histórico de diabetes, a glicemia atisava altíssima, teve problema nos rins, foi paralisado. Isso é muito comum. Por isso que é importante o tratamento de diabetes pra quem tem, né? Exato. No diabetes tem muita mística, né? O pessoal fala, ah, será que a insulina faz mal pro rim? Ah, essa medicação machucou o meu rim. Na verdade, a glicemia, né? A taxa da açúcar no sangue muito alta, isso vai machucando, danificando o rim ao longo de anos. Leva 10, 15 anos pra machucar o rim. E é incrível, né? Depois que a gente vai ficando mais velha, a gente percebe como 10 anos passa rápido. E você pode machucar um rim com diabetes descontrolado em 10 anos. Então, tratar evita o dano renal. Então, se eu precisar que o meu médico me passou insulina, se eu tomar insulina de uma forma correta, eu vou evitar o dano renal, não vou precisar fazer hemodiálise, não vou perder a visão por causa do diabetes, não vou ter lesões nos pés, não vou ter dano cardíaco. Então, um paciente diabético controlado, ele evita todos esses danos vasculares e a necessidade de diálise futura. Quem precisa ir pra diálise, pra passar pra diálise? Em que situação que a pessoa precisa? Quando a gente dosa essa substância que tá sendo falada na campanha, a creatinina, a gente consegue calcular o quanto o rim tá funcionando. Então, o normal é uma pessoa ter uma função acima de 90 ml por minuto, esse é o normal. Só que a gente tem 10% da população andando na rua e todo mundo, ou seja, de 100 mil pessoas, a gente tem pelo menos 10 mil pessoas andando na rua com algum dano renal, com alguma disfunção renal. E essas pessoas estão vivendo muito bem, obrigado. Eu identificar essas pessoas, que é o grande ponto. A hora que eu identifico essa pessoa que tem o dano renal, eu vou intervir pra que ela não piore essa função e não venha a precisar de hemodiálise no futuro. Outro grande ponto é, a pessoa que tem dano, disfunção renal, o risco cardiovascular dela é muito alto. Então, o risco dela ver ter um infarto ou um AVC é muito alto. Por isso que o nefro, sempre o grande amigo do nefro é o cardiologista. Porque todo paciente, por exemplo, paciente diabético que entra em diálise, ele acaba tendo problemas cardiovasculares, infarto ou AVC. Acaba morrendo por outras complicações e não necessariamente a diálise. Todo mundo tem medo da diálise, que é o tratamento. Mas eu tenho medo da patologia que provocou o dano renal, né? Por isso é importante essas campanhas pra gente mostrar pras pessoas que esse órgão é tão importante. Todo mundo tem medo da diálise. Pô, mas pouca gente tem medo da hipertensão, pouca gente tem medo de tomar anti-inflamatório. Eu que vejo tanto dano provocado por anti-inflamatório, eu moro de medo de tomar um anti-inflamatório. Uma pessoa com dor tem que usar, mas tem que usar de uma forma consciente e orientada. A gente que é hipocondríaca, vive tomando remédio. Qualquer dorzinha, toma remédio, toma remédio. Isso pode prejudicar, inclusive, a saúde, né? Gota, por exemplo, a gente tem uma epidemia de gota na cidade. A gota é provocada pelo sobrepeso, dieta inadequada, excesso de carne, de bebida alcoólica, principalmente cerveja. E a gente tem uma epidemia de gota. Pessoas com dores articulares, que abusam de anti-inflamatórios. Hoje, na diálise, eu tenho pelo menos dois ou uns quatro pacientes que perderam o rim por gota. Por abuso de anti-inflamatório. Às vezes as pessoas acham que é por outros motivos, mas o medicamento causa isso, né? A pessoa vai fazer atividade física, diminuir bebida alcoólica, ter uma alimentação regrada, perder peso, ela evita essas crises, vai evitar os anti-inflamatórios e não vai ter problemas renais no futuro. Qual que é o prazo pra pessoa ficar fazendo diálise? A partir do momento que ela entrou, pra vida toda ou não tem um período e ela consegue reverter isso? Os jovens, eles têm uma perspectiva quase indeterminada em diálise, né? Eu tenho pacientes com 20 anos fazendo diálise, 30 anos de idade fazendo diálise, por outras doenças, né? Doenças auto-imunes, até a genesia renal. Essas pessoas têm um tempo indeterminado. O diabético, por exemplo, ele tem um tempo menor, porque ele tem um risco cardiovascular muito alto. Então ele tem que transplantar antes de alguns anos aí pra ele conseguir continuar vivendo. O que dá a melhor qualidade de vida e sobrevida é o transplante renal. E o transplante renal é uma realidade nossa do translagoense. Então o paciente que precisar fazer hemodiálise, ele será inscrito em uma lista de transplante. A gente vai encaminhar para os devidos serviços onde esses pacientes são transplantados. O ano passado nós perdemos, eu até brinco perdemos, entre aspas, porque esse é o nosso objetivo, né? Foram por volta de 5 ou 6 pacientes pra transplante de rim. Então eles transplantaram e saíram de diálise. Então muito bem, obrigado. E a gente enfrenta um grande problema atual. Até ontem eu estava discutindo isso com a nossa equipe, que o Covid atrapalhou muito o transplante. Então as nossas listas pra transplante estão muito grandes, porque ficou 2 anos parado o transplante. Então agora que está começando a andar, eu tenho pacientes ainda que não conseguiram passar nos seus devidas consultas pré-transplante devido a essa fila provocada pelo Covid. E qual que é geralmente a média que demora pra fazer um transplante aqui em Mato Grosso? Porque é pro estado, não é? Região ou não? Vai entrar na fila nacional. A gente tem vários serviços que a gente pode encaminhar. Campo Grande, que é a nossa referência. A gente gosta muito do serviço de Rio Preto, porque é um serviço grande e que transplanta muito. E a média de Rio Preto é por volta de 2 anos, quando o paciente estiver inscrito. Em São Paulo, onde eu fiz minha residência médica, era por volta de 2 anos também a média pra você começar a ser chamado. O paciente, ele tem o seu nome vinculado em lista. A hora que eu coloco um paciente em lista, isso é até importante dizer, isso não é uma fila. É uma lista. Então ele pode ser colocado numa semana e ser chamado na outra. Ele pode ficar 5 anos numa lista. Nessa lista. Por quê? Porque o que importa mais é a parte genética. É a tipagem genética. O rim mais próximo da sua carga genética vai pra você. Não é qualquer pessoa que pode doar o rim e falar, eu quero doar pro Dr. Renato, o meu vai ser compatível. Não é isso, tem todo um... Então aí existe o transplante com doador falecido, que é com a pessoa que... Vou dar um exemplo. O motoqueiro que bateu a cabeça, o cérebro morreu, mas o coração tá batendo. Eu tenho 48 horas pra tirar esse rim dele, porque ele vai falecer. Então você tira esse rim, coloca no gelo, e esse rim é um rim pra doador falecido. É um rim de doador falecido. Aí vai chamar na fila, na lista de paciente com doador falecido pra receber esse órgão. Ah não, eu tenho um parente que pode doar pra mim. Normalmente parentes de primeiro grau, que a gente chama. São irmãos e pais. Então eu tenho a... Meu irmão é compatível comigo, tem a mesma tipagem sanguínea. Geralmente a tipagem sanguínea que a gente usa inicialmente. É um outro tipo de avaliação, e essa pessoa pode doar pro seu ente querido. Esse tipo de transplante é muito seguro, e o doador tem pouquíssimos riscos, e ele pode continuar vivendo normalmente com um rim só. Então é um tipo de transplante muito bacana, muito interessante, e principalmente pros pacientes jovens, a gente tem melhor essa possibilidade, né? Quando a pessoa é mais idosa, fica um pouco mais difícil de ter parentes vivos saudáveis pra poder doar o rim. E é comum as pessoas serem doadoras de rim? Os parentes de primeiro grau, sim, né? O irmão, os pais. Vocês fazem muito isso? Mas a gente vê, lá no hospital que eu fiz a minha residência, lá no Hospital das Clínicas de São Paulo, nós fazíamos transplantes não aparentados. E o transplante não aparentado é o quê? É amigo, primo, irmão de igreja. Já pegamos muito assim, é tipo, o irmão da igreja falou assim, você tá fazendo diálise, eu vou doar meu rim pra você. E a gente fazia, nós fazíamos esse tipo de transplante. Tem que ser com autorização judicial, e tem até trabalhos que mostram que a pessoa que doou tem um nível socioeconômico melhor do que a pessoa que recebeu. Tudo pra gente tentar provar que a gente tenta burlar de todo o jeito a compra de órgãos. Eu trabalhei em transplante doador vivo, né? A triagem doador vivo. E na hora que a gente percebia que tinha alguma coisa do tipo, porque nós fazíamos não aparentado, a gente já cortava de antemão, né? Então, o transplante no Brasil, como ele tem essa regulação do Estado, e todo o órgão que é retirado vai pro Banco Nacional, então a chance de ter alguma compra ou coisa indevida no transplante é diminuída e muito, quase inexistente. Muito bom isso. Entre as lagostas, tem muitos doadores e vocês fazem o transplante aqui? Não, a gente... Não, o transplante não é realizado aqui. Campo Grande é o local mais próximo, São José do Rio Preto, Campinas... Aqui ainda não faz. Botucatu... E tem muitas pessoas, vocês fazem a retirada de órgão? Tem muitos doadores em Três Lagoas? Já houve retiradas. Se eu não me engano, eu acho que a Nona já teve nove vezes, se eu não me engano. Vem uma equipe de fora pra isso, né? Vem uma equipe de fora, equipe de Campo Grande, vem, retira o órgão, o órgão pega o avião e vai pro local onde surgiu a doação, a receptação do órgão. Falar é muito, mas é muito baixo, né? Se a gente for analisar o tanto de pessoas que morrem diariamente, nove, né? Se a gente for analisar o total de gente que morre, é muita gente que não é doadora ainda, né? Sim, sim. É muito importante você... Isso é uma coisa... É um tema complicado. Porque no momento da dor da família, né? Quem vai decidir sobre a doação é a família. E o momento de dor da perda é um momento muito delicado, né? Se a pessoa que teve essa fatalidade não comunicar aos seus familiares antes, falar, gente, se acontecer alguma coisa comigo, eu quero que doe, muito dificilmente a família vai autorizar a doação. Mas é um ato de altruísmo e de bondade sem tamanho, né? Aí no documento ainda pode colocar como doador? Não existe mais isso. A família tem que ter... Parece que você pode, né? Mas você tem que querer incluir. Então já é uma burocracia a mais. A pessoa não é doadora até que você prova o contrário, né? Você sempre vai perguntar pra família se ela permite, né? E uma pessoa que doa, ela salva muitas pessoas, né? Porque você tem desde o transplante de córnea, que é muito simples, ossos, intestino, pulmão, coração, os dois rins, né? Pele. Então você pode realmente salvar uma... Uma pessoa pode salvar uma quantidade gigante de pessoas, né? É algo que precisa realmente de muitas campanhas e conscientização da população, né? Quanto você pode ajudar? Morreu, né, gente? Infelizmente. Mas, doutor, falando inclusive ainda sobre o Dia Mundial do Rim, vocês vão estar com uma ação na praça agora, na feira? Esse sábado, a feira, né? Esse sábado. Cedinho, na feira central, a gente... A partir das seis... Gente, tem que acordar cedo, né? Seis horas da manhã, sábado. Já vai pra feira, já vai fazer as compras lá, já aproveita. Até a minha enfermeira tava... Renato, quem que é a população que a gente tem... Precisa avisar mais sobre a doença renal, os idosos? E o idoso vai bem cedo na feira. Vai mesmo? Gente, então vamos, vamos. Seis da manhã, vamos na feira. E aí, essa campanha é muito bacana, né? O Hospital Auxiliadora, há dez anos, faz essa campanha junto com a Sociedade Brasileira de Nefro. De conscientização, a gente leva nutricionista, pessoal pra ver pressão, peso, glicemia. Eu estarei lá pra tirar dúvidas, conversar com o pessoal a respeito dessa campanha, que é muito bonita, muito bacana a gente conseguir passar isso pra população, pra conscientizá-las. E quem sabe se a gente conseguir prevenir alguém a entrar em diálise, já é um grande ganho, né? Com certeza. A gente sempre pensa nessa... Pensa nisso, né? Com certeza. E eu quero deixar espaço aqui do Grupo RCN aberto, pra você ouvir mais vezes, não só no mês... Viu, Adriano? Não só no mês que se comemora o Dia Mundial do RIM, mas em outras oportunidades, porque é muito importante a gente falar sobre esse assunto, né? Da prevenção, principalmente, pra evitar que as pessoas tenham todo esse desgate, de ter que passar por uma diálise. A gente sabe que não é fácil, então eu quero deixar espaço sempre que necessário, as portas estão abertas, pra que o senhor possa vir conscientizar a população também, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.